Abertura Abertura O mundo! Cuidado, pai! Toma cuidado! Tira! Não tô pronta! Lá! Lá, à esquerda! Pau! Vá! Pau! Vai, pola! Vai, pola! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Inimigo atacando! Inimigo atacando! parece que foi a última é rapaz vamos para a rockstar of valquíria então fica perto das estátuas dos remadores no caminho que pegamos até o cinzel de tamor peça sua raiva ela é forte não é mais forte que as outras valquírias que enfrentamos mais forte é pouco bicho então precisamos nos preparar e o 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 A voz tá impressionada, vai liberar um novo nível de desafios pra qualquer um que derrotar uma Valkyrie. Acho que todas as espadas voltaram.